Voltamos com o Iluminuras, hoje eu estou conversando com o promotor de justiça, Fernando Rodrigues Martins. Ele acaba de lançar a terceira edição da obra Controle do Patrimônio Público. Fernando, na obra você também fala sobre o princípio da legalidade, sobre a perspectiva do direito constitucional. Existe diferença para a administração pública e para o cidadão? Existe, existe sim. O princípio da legalidade nasceu justamente já ali com força no século XVII para o século XVIII para evitar justamente os desmandos da administração. Então foi uma forma de travar a administração para impedir com que ela sangraça os direitos humanos. Agora, é importante a gente entender que o administrador só pode fazer aquilo que consta na lei, o que a lei determina. E o cidadão, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Esse é um dogma que existe no direito administrativo e é importante ser preservado. Mas ele pode ter uma leitura constitucional também. Essa leitura constitucional mais ou menos funciona o seguinte, nós temos que compreender que a lei, ela deve valer e ela vai admoestar o Estado, mas ela tem que estar respeitando antes de tudo a Constituição Federal. É o que nós vamos chamar de bloco, tanto da legalidade como o bloco da constitucionalidade. Porque existem leis que infelizmente não seguem o que está na Constituição. Hoje, há um estratagema do político que ele utiliza justamente o legislativo para fazer leis que rompem com a ética, leis que rompem com a moralidade e para justamente dar um ar de legalidade. E, posteriormente, fugir dos efeitos da lei de improbidade administrativa. Quantas e quantas leis podem ser questionadas porque rompem com a ética na administração pública. Mas justamente porque há um viés de legalidade, o administrador vai se esconder através do dogma de respeito à legalidade. Então, quando se fala em força normativa da Constituição, em Constituição aberta, é justamente para validar os axiomas necessários para a transformação da sociedade. Agora, na sua opinião, o que é necessário acontecer para que haja realmente um controle eficaz na administração pública? Antes de mais nada, e pelo que o Brasil passa atualmente, a melhor forma de combate à corrupção e a melhor forma de combate à improbidade administrativa são as publicidades dos atos administrativos, dos processos administrativos. Quanto mais se tem a transparência na administração pública, se vem a ética, se vem o respeito da sociedade. E quanto mais atos secretos existem e possam existir, o que vai acontecer é a impossibilidade da população exigir a prestação de contas ou a população ter acesso à administração pública por prova, que é um direito fundamental. Então, quando se fala em publicidade de atos administrativos, é justamente para desnudar a administração pública, para se prestar contas. Acho que ainda faltam medidas essenciais no Brasil, inclusive de acordo com órgãos internacionais de transparência administrativa, para exigir cada vez mais da administração a publicidade de seus atos. Partindo do princípio da separação entre poderes, qual o papel do judiciário? Ele pode interferir para evitar, para coibir, para até punir casos ilícitos? Pode. O papel do judiciário é um papel, sobretudo, constitucional. Eu não posso falar que a separação de poderes vai ser a impossibilidade do poder judiciário agir assim quando a constituição não é respeitada. O judiciário deve, sim, interferir na administração toda vez que ela não respeita a norma constitucional. Eu acho que o topos, a grande separação entre poder judiciário e a administração pública é justamente o topos da constituição federal. Isso que autoriza os atos administrativos a serem questionados a bem de toda a coletividade. E penso mais, e penso que toda vez se fala em princípio da legalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e eficiência, está se falando indiretamente na dignidade da pessoa humana. Porque quando se levanta as cortinas da administração, é a pessoa humana que está sendo curada naquele instante. Olha, Fernando, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela terceira edição da obra. Eu que agradeço. Os livros que acabaram de chegar às livrarias também estão aqui no Luminuras. Confira os lançamentos da semana. O Direito Material e Processual do Trabalho dos Novos Tempos Estudos em homenagem ao professor Estevam Malé Organizado por Jorge Cavalcante Bocinhas Filho, José Luciano de Castilho Pereira e Marcos Neves Fava Editora LTR Trabalho da Mulher Homenagem a Alice Monteiro de Barros Coordenado por Jorge Anor de Souza Franco Filho Editora LTR Curso de Direito Tributário, Constituição e Código Tributário Nacional De Regina Helena Costa Da Editora Saraiva Nossa dica de leitura de hoje é o livro A Polícia no Estado de Direito De Antônio Francisco de Souza A obra trata do direito policial numa acepção bem ampla O autor começa o livro falando dos aspectos históricos da polícia e do direito policial Reportando-se não só a polícia administrativa, mas também as forças de ordem e segurança pública Ele também trata de direito comparado, especialmente do direito francês e do alemão Essa obra é indicada não somente para policiais, mas também para advogados, promotores, juízes e para aquelas pessoas que querem prestar concurso público Então fica aí a nossa dica de leitura de hoje Livro A Polícia no Estado de Direito De Antônio Francisco de Souza É da Editora Saraiva E você vai ver no próximo bloco No Ex Libros você vai conhecer as obras preferidas do subprocurador-geral da República, Alcides Martins Ele abriu as portas de sua biblioteca pessoal e confessou ser um apaixonado por poesias E você vai conhecer as obras preferidas do subprocurador-geral da República, Alcides Martins